Hoje é domingo, 10 de março de 2024, 9h30 da manhã, estou aqui para conferir mais algumas câmeras de trilha. Logo aqui adiante eu deixei uma ativada no domingo passado e hoje vamos conferir. Bem aqui tem o carreiro dos queixadas, a trilha dos queixadas e das antas, geralmente eles passam por aqui. Essa árvore, como eu já disse no vídeo anterior, é o cedro, cedrinho do Mato Grosso. E bem aqui, apontada para a trilha, eu deixei uma câmera. Agora é época de chuvas, eu faço uma proteção com borracha, câmara de ar de pneu. Ajuda e muito qualquer câmera de trilha, por mais eficiente, por mais resistente que ela seja, é sempre bom ter uma proteção dessa em épocas de muita chuva. Vamos ver se foi feito algum registro. Bom, logo de cara dá para perceber que a noite já veio uma anta. Durante o dia, um queixada, outro queixada, na verdade o bando inteiro, eles passaram pela trilha. Mais um queixada, aqui foi um ouriço que passou a noite, e aqui uma anta. São esses os registros. 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 Os registros.